MULHER MARAVILHA Robin Guerreiros se aproximam de Atlântina Não compare você a mim Nós somos filhos de guerreiros Eu sou descendente de deuses Começou Sua técnica é imperfeita Como estou indo? Você está fora de foco A CIDADE DEUS Vem poder abrir. Mulher Maravilha venceu. Mulher Maravilha venceu. Tá gostando da roupa de inseto? Poder voar não é nada mal. Perder pra mim vai ser. Começou. Perder pra mim vai ser. Perder pra mim vai ser. Perder pra mim vai ser. Não, não, não. Você está doido, irmão? Essas chamas não podem ser apagadas. Eu sou o bicho. Nuclear venceu. Espantalho. Capitão Frio. Guerreiros se aproximam de Metrópolis. Espantalho. Se acha uma chão com essa arma? Vou te dar um gelo. Começou. E aí. Eu sou de? Eu sou de? E aí. Eu sou de? Espantalho venceu. Arlequina, Coringa, Guerreiros se aproximam de Kandak. Você deixou Luthor te convencer a não me matar. Ele tinha razão, superei você. Mas não vai sobreviver a mim. Começou. Seja legal. Seu cadáver vai ter um sorriso lindo. Chegou a hora da separação. Não sou eu quem vai embora. A lequina venceu. Bem, estelar, guerreiros se aproximam da nave caveira. Vem comigo, Bane. E servir mais outro alien? Não, farei você pagar pelos seus crimes. Começou. Prepare-se para muita dor. Não, farei você pagar pelos seus crimes. Não, farei você pagar pelos seus crimes. Não, farei você pagar pelos seus crimes. Coringa. Espantalho. Guerreiros se aproximam do asilo Arkham. Nós somos um pouco parecidos. Todos somos agentes do caos. Mas eu sou o mais bonito. Começou. No fundo, você sabe que isso é engraçado. Não, não. 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 Tchau, tchau. Coringa venceu. Raiden. Aquaman. Guerreiros se aproximam da Batcaverna. Procuro aliados, Arthur Curry. Olhe como fala com um rei. Prove que merece esse respeito. Começou. Prove que merece esse respeito. Meu trovão é ensurdecedor. Prove que merece isso! Prove que merece especial. Raiden venceu! Magia. Estelar. Estelar. Guerreiros, se aproximam de Metrópolis. Já teve uma queimadura de sol violento? Eu caminhei pelos desertos de lava do inferno. Vai ser quase isso. Começou. Corre de medo? Você vai virar sorradinho. Pobre criança indefesa. Estelar. Estelar. Estelar venceu. A CIDADE NO BRASIL